Fala galera, vou prestar uma cultura homenagem da bateria para o Iron Man, a banda qual eu sou fã, e especialmente o que eu tenho aqui, que é o bateria, que é meu ídolo, espero que vocês gostem, compartilhem, para que eu possa chegar perto de escada, no qual eu tenho aqui, foi! Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Fala galera, vamos lá, vamos lá! Fala galera, vamos lá, vamos lá! Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí